Pego minha guitarra e começo a tocar Antes de voltar a correr Eu hoje resolvi fazer uma canção Para expressar sobre algo diferente Já faz um tempo que eu não Expresso emoção Palavras diferentes ao abrir meus olhos Eu não pude ver Viu cores em preto e branco Caminhos variados que me levam a você Sem conexão, sem explicação A vida traz mais uma lição Sem conexão, sem explicação A vida traz Entre sombras arde o amor Mande aquele que reclama sem sentir A dor Entre sombras arde o amor Mande aquele que reclama sem sentir A dor Embora tudo possa mudar Tento não envelhecer As luzes da cidade tem o mesmo brilho Sem querer eu fui embora Novas portas se abrirão O vento pode passar Sem sentir medo ou dor Será tudo apenas um sonho Sem conexão, sem explicação A vida traz mais uma lição Sem conexão, sem explicação A vida traz Entre sombras arde o amor Mande aquele que reclama sem sentir dor Entre sombras arde o amor Mande aquele que reclama sem sentir dor Mande aquele que reclama sem sentir dor Verdadeiro sangue bom, que não vai embora, permanece aqui Verdadeiro sangue bom, que não vai embora, permanece aqui Entre sombras arde o amor, mande aquele que reclama sem sentido Entre sombras arde o amor, mande aquele que reclama sem sentido Entre sombras arde o amor, mande aquele que reclama sem sentido Mande aquele que reclama sem sentido